Eles tricolou, chegou a hora de ousar Jogar com raio e voo, libertadores conquistar Dalê, dalê, tricolou, dalê, 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 ô Vamos tricolou, vamos tricolou, dalê, 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 ô Pra cima deles tricolou, chegou a hora de lutar Jogar com raio e voo, libertadores conquistar Dalê, dalê, tricolou, dalê, 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 ô Vamos tricolou, vamos tricolou, dalê, 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 ô Pra cima deles tricolou, chegou a hora de lutar Jogar com raio e voo, libertadores conquistar Dalê, dalê, tricolou, dalê, 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 ô Vamos tricolou, vamos tricolou, dalê, 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 ô Pra cima deles tricolou, chegou a hora de lutar Jogar com raio e voo, libertadores conquistar Dalê, dalê, tricolou, dalê, 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 ô Vamos tricolou, vamos tricolou, dalê, 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 ô Pra cima deles tricolou, Brasil a deles tricolou, chegou a hora de lutar Jogar com raio e voo, libertadores conquistar Dalê, 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 tricolou, dalê, 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 ô Vamos tricolou, vamos tricolou, dalê, 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 ô Pra cima deles tricolou, chegou a hora de lutar Jogar com raio e voo, libertadores conquistar Dalê, dalê, tricolou, ô